A galera aqui do chat estava ansiosa, né? Esperando a grande conquista. Quem será que vai deixar o programa? Nós temos aí a primeira zona de risco formada. Zona de risco da mansão, viu? Ontem rolou a prova da virada entre o Rambo, a Baronesa e o Bruno. O Rambo acabou ganhando a melhor, né? Se salvou da zona de risco. E ele podia escolher alguém pra ir depois. Ele escolheu o Guipa. O Guipa que tinha pedido pra Baronesa ontem de manhã pra ir pra zona de risco. Ele até falou pra ela, falou, olha, eu não quero sair, mas eu quero ter uma resposta, né? Se eu estiver chutando aqui, o público me tira. E se eu tiver certo, o público me mantém. O problema é que ele contou isso pra Baronesa esperando que a Baronesa fosse ganhar a zona de risco, né? Mas eu acho que ele se colocando nessa berlinda, ele mais possibilita a saída da Baronesa do que a permanência dele. O que você acha disso? A gente vai mostrar essa enquete já já. A Baronesa, foi o que eu falei, tentando o tricampeonato, né? Acho que se ela for eliminada, vai ser realmente o tricampeonato da participante que menos tempo ficou nos realities. Porque teve a situação toda no Power Cup, teve aquilo lá do Paiol da Fazenda. E agora na Grande Conquista, ela também figura aí como uma das maiores rejeitadas, inclusive aqui nos comentários. O que acontece, Daniel? Quando teve essa situação do Guipa, onde ele pediu, eu acredito que ele não imaginava o que ele estava cavando aí pra uma pessoa que era mais próxima dele ali no jogo, né? Porque agora, eu acho que a única certeza que dá pra gente ter é que justamente o palhaço, né? Como que tá a mente do palhaço? Ele é o único que tem essa chance maior de continuar no jogo, né? De continuar no programa. Ele é querido do público, né? Ele é querido do público, tem muitos comentários, inclusive o Rambo é muito querido pelo público. Nos comentários aqui, a gente, claro, soltou a enquete antes da prova acontecer, né? E assim, a galera estava em peso torcendo pra permanência do Rambo. E o que de fato aconteceu ontem, né? Pra que ele se salvasse na prova, né? Isso, pra permanência dele, porque assim, ele ganhou a prova e agora ele tá salvo e colocou justamente o Guipa no lugar dele. Então assim, eu acho que tanto o Guipa quanto a Baronesa estão correndo um risco muito grande de sair. Não acho, inclusive, que o Guipa deva sair agora. Provavelmente a Baronesa deve dar adeus à disputa. É, é o que aparenta, viu? E seria mais um programa que ela participaria e teria uma duração meio curta, né? A Power Campo, ela foi desclassificada. 100% de aproveitamento, hein? É, na Fazenda também não quiseram colocar ela. E ela só ficou ali na mansão, ou melhor, ela só ficou na vila, né? Porque ela conseguia meio que se esconder, assim, né? E inclusive ela tá tretada como Guipa, porque no Ao Vivo, o Guipa deu uma alfinetada na Katia Paganotti. E a Katia Paganotti, que é a ex-Paquita, que se acha a Xuxa, inclusive ela tretou lá com a menina. A menina, você não é a Xuxa não, você nem é famosa! Achei maravilhoso, porque realmente a Katia Paganotti, ela tem, parece, com o rei na barriga, né? Ela se acha a Xuxa. É a Xuxa aqui e ela aqui em cima, né? E aí, eu lembro que ela rebateu a menina falando, a Xuxa é famosa e as Paquitas também! Sendo que a gente nem lembra quase das Paquitas. Eu realmente fico me perguntando se isso é um personagem pro reality. Eu acho que não. Ou se isso realmente é assim, esse universo paralelo na vida pessoal dela. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, Daniel, a pessoa que realmente acha que é famosa, porque foi Paquita da Xuxa nos anos 90, nos anos 80, sei lá, assim, realmente é um universo paralelo. Mas, ó, eu vou te interromper pra falar uma experiência muito pessoal minha, assim, né? Em anos fazendo matéria externa, encontrando subcelebridades e alguns influenciadores, tem uma galera que, às vezes, tem ali um milhão de seguidores no Instagram, mas a gente não sabe quem é. E aí, a pessoa realmente se ofende quando você pergunta, ah, você é quem? Desculpa, seu nome. A pessoa te olha assim, eu sou o fulano. Aí, ah, legal, você é daqui? Você começa a conversar com uma pessoa normal, né? Posso fazer só uma observação? Acham que são reis na barriga, que tem um rei na barriga, fala. Ah, Caixa Paga Norte não tem nem 300 mil seguidores, né? Então, realmente, fica complicado. Eu tô falando assim, jogando bem alto, né? Porque já tive algumas experiências, assim, que a pessoa, ela não gosta, né? Ela se acha famosa. Tem a filha de um humorista, um humorista que, inclusive, tá voltando por aí, né? Ele aparece de vez em quando. A filha desse humorista, ela se acha famosa. Eu lembro quando eu encontrei ela num show, em 2017, que tava ela e uma atriz. E eu conversei com essa atriz. E aí a atriz, ah, eu vim com a fulana. Inclusive, tem matéria por aí. E a fulana não sabia quem era, não fazia ideia. E aí a assessora dessa fulana, né? Falou, ah, ele é a filha do humorista tal, né? Ah, ela tá tentando, né? Agora e tal. Só que até hoje ela não é famosa. Acho que ela deve ter o verificado, mas por conta do pai dela, né? É que às vezes também é mais ou menos o que acontece com os filhos do Will Smith, né? Não, mas essa menina, ela ficou fula comigo, porque eu não sabia quem era ela. Eu lembro que ela ficou assim com a cara, né? Meio que... Eu ia falar dos filhos do Will Smith, porque o Will Smith tentou, né? Trazer aí essa fama. Foi tipo o Google com... Lembra o Google Plus? Lembra? Não, não deu certo. Não adianta só ter um pai famoso. Às vezes você tem que realmente se destacar de alguma outra forma, mais nas suas devidas proporções. Mas fica aí, né? Essa situação da Kátia, né? Por mais que eu tenha, assim, um certo ranço, por isso eu quero que ela continue no programa, porque é muito divertido, realmente. E ela vive num universo paralelo, onde ela é realmente mais famosa até que a Xuxa, talvez, quem sabe, né? E ela vive isso, né? Remoendo esse negócio de paquita, paquita. E é o que Marlene Matos disse. Exatamente. Substituíveis completamente, assim. Não agregavam em nada ali, sabe? Era só pra ficar bonita no palco, só. É isso. Mas bora falar de enquete? Vamos falar das enquetes, então, porque a gente entrou aqui na Kátia, que nem tá na zona de risco. Vamos ver aqui quais que são os números, porque, como eu falei, eu acho que equipa e baronesa estão quase lá. É, mas, ó, não tá tão distante, não, viu? Segunda enquete da aba de comunidade, com 1.600 votos, Bruno Cadoso se salva com 55% dos votos. Baronesa deve se salvar. Ontem tava ao contrário, viu? Ontem eu fiz um plantão aqui de madrugada, tava dando saída da baronesa com 22% e o Guipa com 23%. Então a gente vê que inveteu essa porcentagem, agora tá Guipa com 22% sendo eliminado e a baronesa com 23%. Bora ver? Tem mais enquete? Levantamento do Votalhada pra você, ó. Bruno Cadoso tá salvo. A gente já consegue cravar isso. No YouTube ele tem a maior porcentagem, 60,21% dos votos. Na média de sites, Twitter e YouTube, ele tem 57,24%. Baronesa com 24,68% dos votos sendo salva. E tá dando eliminação do Guipa. Então a gente vê que virou de ontem pra hoje. Ontem tava dando eliminação da baronesa. Na verdade, durante a madrugada. E agora tá dando eliminação do Guipa com 18,08%. Na evolução das médias, a gente consegue ver que o Bruno tava com 54,41%. E aí um cresceu muito, foi pra 57,24%. Já a baronesa tinha 26,54% e caiu pra 24,68%. O Guipa tinha 19% e caiu pra 18%. Quase, na verdade, um pouquinho mais ali de 1%, né? Ele caiu. É uma diferença que pode cravar a eliminação dele. Mas entra muito naquele aspecto também, o Ítalo, do Guipa ter pedido pra ir pra zona de risco. E todo mundo que pede pra ir pro paredão, pra roça, pra zona de risco, sai. O público não gosta disso, né? É, o público não gosta disso. Mas eu acho que isso não é somente, né? Eu acho que é um misto, claro, de tudo. Mas eu acho que essa saída dele também vai muito porque ele é muito seguro de si, né? Ele tá surtado lá dentro da casa. É isso, ele é surtado e ele é muito seguro de si, de que ele tá certo. Não é à toa que ele quis pagar pra ver, né? Ele pediu pra ir porque ele falou assim, não, se eu não tô certo, eu mereço sair mesmo e preciso me tratar. Então ele falou dessa forma. Então eu acho que essa saída dele é muito por conta desse... Às vezes até parece uma prepotência, né? E o público não costuma gostar disso, né? As pessoas se compadecem com pessoas que são mais humildes. Ou então até pessoas que estão jogando de uma forma onde a gente consegue ver um pouco ali de... Eu acho que o termo certo não seria a humanidade, mas vai ficar dessa forma, né? Eu, de verdade, quero muito ver qual vai ser o resultado dessa zona de risco. Baronesa corre o risco, sim, de ser eliminado. A distância não tá tão grande assim, mas o Guip é o grande favorito pra ir embora. São 6, 7% mais ou menos, mas não acabou. Tem mais uma enquete aqui que é dos sites, ó. E aí nos sites a gente vê que muda um pouco a história, né? O Splash Wall e o Notícias da TV dão a eliminação da Baronesa, mas o Notícias da TV de ontem pra hoje tá dando um empate técnico. Ontem era só Baronesa, hoje dá um empate técnico com o Guipa, mas ainda o Guipa ficaria, tá? Ele nos décimos ele ficaria. Área VIP, portal alta definição, mostram a eliminação do Guipa junto com o site do Votalhada. E o Votar em Cat mostra a Baronesa. Então tá meio que equilibrado, né? Metade que é a Baronesa, metade que é o Guipa. A única certeza que a gente tem é que o Bruno Palhaço já está salvo. Inclusive, ele virou um grande desafeto de Lisiane Gutierrez, que tá um pouco mais calma e disse que quer se mostrar dentro do jogo, quer que o Brasil conheça ela, né? Vamos ver, isso deve dar pano pra manga e engrossar esse caldo ao longo dos próximos dias. Sabe pra quem que eu tô tossendo? Pra quem? Pra treta. A gente vai acompanhar, na verdade, todo o desdobramento desse caso aqui no nosso Papo de TV. Você não pode perder, tá? O nosso programa tá pegando fogo em uma edição gigantesca pra você não perder nada, tá? De segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde. Enrolei a língua aqui. A partir da uma hora da tarde, ao vivasso, tá? Você pode rever esse programa na hora que você quiser, na aba de ao vivo do canal e o secote sai ao longo do dia, aqui no YouTube e nas redes sociais também. Bem, eu queria pedir pra você que tá chegando aqui agora, fica aí, a gente vai fazer uma pausa rápida, né? Muito rapidinha aqui pra atualizar a enquete, pra atualizar todas as informações e já já o nosso Papo de TV tá de volta, né não? Então, com certeza, minha gente, enquanto isso, vai se inscrevendo, vai curtindo e convide seus amigos.